Galo, Galo Melhor centro de treinamento do Brasil, a cidade do Galo, hospeda desde a última terça-feira a equipe sub-17 do Nacional do Uruguai, que está em Belo Horizonte para a disputa da Taça BH de futebol. A equipe uruguaia está no Grupo 3, ao lado de Internacional, Goiás, Boston dos Estados Unidos e AMDH. O Nacional é tricampeão da Copa Intercontinental e tricampeão da Copa Libertadores da América. Diego De Marco, técnico da equipe, falou da importância da presença da delegação no Brasil. E, bueno, até agora estamos muito cómodos, muito bem atendidos por toda a gente de cá. André Figueiredo, diretor das categorias de base do Atlético, destaca a importância do intercâmbio. Bom, a vinda do Nacional do Uruguai para hospedar no nosso CT está sendo muito bacana. Primeiro, para a gente fazer aquele intercâmbio de escolas, né? A convivência com a comissão técnica deles, eles estão treinando no nosso CT. A troca de know-how de treinamentos está sendo muito bacana. E, além disso, eles estão adorando o nosso CT. Estão impressionados com a estrutura que o Atlético tem, com o investimento que é feito na base. E eles estão impressionados e estão gostando muito. Santiago Spassandin, preparador físico do Nacional, também comentou a estadia na cidade do Galo. Anderson, volante e capitão da equipe sub-17 do Atlético, elogiou o intercâmbio com a delegação uruguaia. Eu acho uma experiência muito boa, que é uma troca de cultura. A gente conhece um pouco eles, do Nacional. Eu acho que a gente está se conhecendo bastante, entre eles, conversando. E acho que a experiência adquire cada vez mais, porque a gente pode também jogar lá com eles. É uma experiência que a gente tem, de estar aqui com eles, participando.